Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco na sua encíclica Louvado Sejas, lembra que também fora da Igreja Católica, nas outras igrejas e comunidades cristais e também nas outras religiões, há uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre os temas da ecologia que a todos nos estão a peito. E para dar um exemplo particularmente significativo, o Papa retoma brevemente parte da contribuição do Patriarca Ecomênico de Constantinopola, o Patriarca Bartolomeu, com quem partilha a esperança de uma plena comunhão eclesial. O Patriarca Bartolomeu tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque, dizia ele, todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, todos somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Sobre este ponto, ele pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e encorajadora, convidando-nos a reconhecer os pecados contra a criação. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a Terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Continuando, o Papa Francisco cita sempre o Patriarca Bartolomeu, dizendo que ele chamou a atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções, não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. Caso contrário, estaríamos enfrentando somente os sintomas. Ele nos propõe passar do consumo ao sacrifício. Consumir menos para poder proteger mais. Passar da avidez à generosidade. Do desperdício à capacidade de partilha. É uma acese que significa aprender a dar e não simplesmente renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do que eu quero, àquilo que o mundo de Deus precisa. É a libertação do medo, da avidez, da dependência. Além disso, nós cristãos, somos chamados a aceitar o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo numa escala global. É nossa humilde convicção, sempre dizia o patriarca Bartolomeu, que o divino e humano se encontra no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Sempre no começo da sua encíclica, o Papa Francisco invoca um modelo belo e motivador do qual tomou o seu nome por guia e inspiração naquele momento da sua eleição para Bispo de Roma. O Papa está falando de Francisco, de São Francisco, e afirma que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Francisco é o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Ele manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. O seu testemunho diz o Papa Francisco, mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e nos põem em contato com a essência do ser humano. Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, iria cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar as flores, convidando-as a louvar o Senhor como se gozassem do dom da razão. A sua reação ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo econômico, porque para ele qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. E São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, enchendo-se da maior ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas, por mais desprezíveis que parecessem, o doce nome de irmãos e irmãs. Esta convicção não pode ser desvalorizada como o romantismo irracional, diz o Papa Francisco, porque influi nas opções que determinam o nosso comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, Então, as nossas atitudes, diz o Papa, serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas era algo de mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. Por outro lado, diz o Papa, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, nos propôs reconhecer a natureza como o livro esplêndido onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade. Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por analogia, o seu Criador. E o que é invisível nele, o seu eterno poder e divindade, tornou-se visível a inteligência desde a criação do mundo nas suas obras. Por isso que Francisco pedia que no convento se deixasse sempre uma parte do orto por cultivar e para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que quem as admirasse pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza. O mundo é algo mais do que um problema a resolver, diz o Papa. O Papa Francisco diz que o mundo é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. E ele lança, pois, um apelo e fala que é urgente nós proteger a nossa casa comum. Isso inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois nós sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade, diz o Papa, de colaborar na construção da nossa casa comum. O Papa Francisco agradece, encoraja e manifesta preço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão trabalhando para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. E diz o Papa, os jovens exigem de nós uma mudança. interroga-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos. O Papa convoca todos. Seu apelo é grande. Agora é necessário cada um de nós tomar consciência da urgência de darmos uma resposta. Cada um fazendo a sua parte. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.